Então Zoran, queria que você falasse da importância desse título, como é que foi a final e como foi a final para você? Foi um jogo que eu já esperava que ia ser duro, apesar do placar um pouco largo, mas foi um jogo muito disputado, que poderia ser esse placar tanto para ele quanto para mim, acabou sendo para mim. E esse torneio é um dos mais importantes que tem no Brasil, por nome do Guga, foi o nosso maior jogador até agora. E estou muito feliz em ser campeão, ano passado eu cheguei a final 16, mas acabei sendo vice, e esse ano eu voltei para cá e consegui ser campeão.